Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Live Paralímpica. Eu sou Tayana Lopes, trabalho na comunicação do CPB e hoje vamos falar do programa Movimentos, o relançamento do programa Movimentos, que é patrocinado pelas Loterias Caixa. Hoje eu estou aqui com o Everaldo Braz, técnico da seleção de atletismo do CPB. Everaldo, seja muito bem-vindo à Live Paralímpica. Muito obrigado pelo convite. Everaldo, hoje a gente vai contar sobre o relançamento do programa Movimentos. Eu já queria começar perguntando o que é o Movimentos e como surgiu esse projeto. Então, o Movimentos é um projeto que surgiu durante a pandemia, com a ideia do presidente, do Misael. Ele teve a ideia de lançar uma plataforma totalmente digital, direcionada ao público, a pessoa com deficiência, onde, para mexer o corpo, movimentar o corpo em casa, a fazer uma atividade física. É tanto para pessoas que já fazem, já praticam alguma atividade, e principalmente o público-alvo é para pessoas que nunca praticam uma atividade física. Boa, Everaldo. Você falou que a plataforma é para pessoas com deficiência. E quais são as deficiências contempladas ali? Os exercícios são específicos para cada tipo de deficiência? Explica um pouquinho para a gente. Sim, o módulo, o projeto inicial era o módulo com quatro aulas. Cada, quatro aulas para cada deficiência completava um módulo. Então, as deficiências são para amputados, membros inferiores e superiores, deficientes visuais, paralisados cerebrais e cadeirantes. Perfeito. Porque cada um tem ali uma limitação diferente, né? Então, as atividades são pensáveis também para todos com isso, né? Isso, cada deficiência tem a sua especificidade, né? Então... E, Everaldo, qual que é a importância de se fazer exercício, né? Principalmente exercício em casa, também em casa, né? É, com o passar dos anos, a tecnologia vem evoluindo muito. E o ser humano, além de acompanhar a tecnologia, ele deixou de praticar atividade física. E isso perdeu na qualidade de vida. Então, o principal objetivo da atividade física é a qualidade de vida. Então, a gente vem com a ideia do programa Movimentos e buscar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas e automaticamente incluí-la na sociedade. Perfeito. Até eu sou amputada, né? De perna, então eu sinto muito. Para andar, eu já faço um exercício, mas falta um complemento, né? Você precisa manter o corpo ali sempre em exercício, sempre em fortalecimento. Sempre ativo, né? Sempre ativo, exatamente. E, Everaldo, quais os principais cuidados que a gente tem que ter, né? A gente está falando de fazer exercício em casa, né? Muitas vezes não tem ali, a pessoa não tem um conhecimento prévio de se fazer uma atividade física. Então, eu queria que você deixasse aqui também para o público. Quais os principais cuidados ali que ele precisa ter? Então, tem uma roupa especial para fazer? Como é que é? Eu acho que os principais cuidados, primeiro de tudo, acho que é o primordial, é conhecer o seu próprio corpo. Saber os seus limites. Tem em mente que, apesar das suas limitações, já que a gente está falando de pessoas com deficiência, ter certeza e ter confiança, segurança que consegue fazer qualquer tipo de atividade. Ela será adaptada para aquele movimento, para aquele exercício, para aquela deficiência, mas todos consigam fazer. E também, o principal, sempre ser orientado por um profissional capacitado. E o movimento é feito, montado todo pelos profissionais aqui do Centro de Treinamento Paralímpico, do CPB. Então, são todos professores de Educação Física, todos capacitados para realmente estar passando esses exercícios, além da experiência que vocês têm com os nossos atletas, em lidar com pessoas com deficiência. Sim, já cumprimentando, ter uma roupa adequada, de preferência sempre fazer com calçado, tênis adequado. Hidratação é principal, indiferente se vai fazer atividade ou física ou não, eu acho que é primordial também na nossa vida. Hidratar é essencial, é necessário, é muito importante. Perfeito, Geraldo. E tem que ter algum equipamento para fazer esse exercício? Para iniciar, não. Bom, durante os módulos, a evolução dos módulos, nós mesmos, os professores que irão ministrar as aulas, eles, junto com o telespectador, junto com o que está acompanhando as aulas, vai montar o seu próprio material para fazer o seu exercício. Então, vai ser garrafa PET, bolinha de tênis, corda, cabo de vassoura. Esse é o material necessário para fazer, para acompanhar o programa Movimentos. Muito bom. Então, não precisa de nenhum equipamento especial, você não vai precisar de nenhum investimento, né, desses equipamentos, é realmente com o que você tem em casa. Isso é muito bom, que facilita muito, né, para a gente. E aprender também a adaptar, ver outros, ver os objetos com outra função, né. Então, uma garrafa pode virar um peso se você encher ali com água, encher com terra. Então, realmente, é reaproveitar, né, o que a gente já tem em casa. Muito legal. E, Bernardo, eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta, talvez até um pouco mais para o pessoal barra profissional. Como é que é para você, enquanto técnico da seleção, montar esses treinamentos, né, para a galera que realmente está iniciando no esporte? Olha, como técnico de alto rendimento, montar um treinamento para pessoas com deficiência, no mundo qual do público a gente não conhece diretamente, é um desafio muito grande. Mas a gente sabe, desde o princípio do exercício físico, que existe uma coisa chamada individualidade biológica. Ah, mas você não vai ter o feedback direto desses telespectadores. Na verdade, a gente até tem, porque a gente tem, junto com o Movimentos, se tem a plataforma Bimaiás, que auxilia essas pessoas que não têm, que têm alguma dúvida, a procurar os nossos profissionais para tirar essas dúvidas. Então, acaba sendo um feedback. E a montagem desse programa, desses exercícios, é justamente isso. É, pensando numa qualidade de vida melhor e na postura do dia a dia, da diária. Então, para ele ter, por exemplo, ele tem dificuldade em pegar um copo, eu vou fazer um exercício para que ele melhore esse movimento de pegar alguma coisa ou de empurrar alguma coisa. Essa vai ser a diferença principal e primordial do projeto, do programa, referente a um treino de alto rendimento, onde a gente já sabe que o atleta já vem treinando há muitos anos, já tem uma prova específica, o trabalho dele é mais específico, existe um trabalho de força, existe um trabalho de planejamento pliométrico, de salto, de academia, de toda uma equipe multidisciplinar. Então, a diferença é essa. A gente vai fazer um trabalho, um programa de exercício para melhorar o seu dia a dia, a sua vida diária e pensando numa inclusão na sociedade. E é verdade, a gente estava comentando também um pouquinho sobre os cuidados, você falou da roupa, falou da hidratação, que é super importante, mas eu queria te perguntar também sobre alongamento. Qual que é a importância de você, de repente, fazer ali um alongamento antes e depois, também das atividades, mesmo que seja no nível bem iniciante? Então, a importância de fazer um alongamento antes da atividade é que você vai estar preparando o seu corpo para fazer os exercícios propostos pelo programa. Então, é fundamental, porque previne lesões, principalmente você que vai estar sendo assistido diretamente ou indiretamente por um aplicativo ou até mesmo pela tela do seu computador. Então, é muito importante seguir esse espaço a passo como um pré-longamento, um alongamento, para daí fazer a atividade principal e depois tem a volta calma, que também é inserida junto com o programa. Então, a importância principal do alongamento é prevenir lesões e ter um dia mais, digamos, mais ativo, com predisposição melhor no seu dia a dia. O corpo já é um pouquinho mais ajustado para encarar os... Vai melhorar a postura, o modo de sentar, o jeito de caminhar, o jeito de pegar, de puxar, de empurrar algum objeto. Você falou em melhorar a postura, eu estou precisando. Você me ensina alguns alongamentos? Bora lá! Bom, eu já estou aqui preparada para a gente começar, então, fazer os alongamentos, porque eu preciso melhorar a minha postura. Vamos lá, Geraldo. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer um alongamento bem rapidinho, só para acordar, ativar os músculos do corpo, para você ficar preparada para o programa do Movimento-se, os exercícios que vão ser propostos. Bora lá, então? Então, a gente vai começar. Vou tirar a cadeira aqui, para ter um espaço melhor. Você vai começar arrumando a postura de sentar. Pode sentar, encostar bem as costas atrás. Você vai olhar lá para frente, estende os dois braços para cima, cruza os dedos. Uma mão ao contrário da outra, vai cruzar e virou a palma da mão para cima. Estende o máximo do corpo conseguir. Deixa o corpo bem ereto, o tronco bem ereto, olha bem lá para cima. Estende o máximo que conseguir. Aí, você vai ficar em torno de mais ou menos 10 segundos. Vai voltar bem devagarzinho. Volta. Pode voltar à posição inicial bem devagarzinho. Isso, pode ficar com os braços relaxados. Agora, você vai pegar com o braço direito, vai colocar na orelha esquerda, lá do outro lado. Vai puxar a cabecinha para o lado. Vai estendendo o pescoço, até sentir, estender bem essa região do pescoço. Puxa, conta até 10. Lembrando que sempre ficar com a postura sempre ereta. Contrair o abdômen ajuda, né? Contrair, sempre contrair o abdômen, que daí está trabalhando o core também, que é a nossa região principal do corpo. Aí, relaxa. Repete o mesmo exercício para o outro lado. Sempre com o movimento bem lento, bem devagar. Isso, posturado. Aí, voltou. Agora, a gente vai alongar um pouquinho as pernas. Você vai cruzar a perna. Sua perna vai botar o pé em cima da cadeira. Vai segurar uma mão no pé e a outra você vai empurrar um pouquinho para trás. Ah, eu já tenho amplitude, já tenho mobilidade de massa. Você vai sentar um pouquinho mais para frente da cadeira. Vai tentar colocar o pé ali em cima de novo. Isso. Vai empurrar lá, lembrando sempre da postura aqui. Contou até 10. Voltou. Agora, a gente vai fazer o último em pé. Tenta ficar em pé. Se não consegue ficar em pé sozinho, não tiver equilíbrio suficiente, coloca a cadeira do lado para apoiar. Como a sua perna é direita, amputada, você deixa a cadeira do lado que está amputada. Perna esquerda, você vai estender lá na frente e vai tentar tocar a pontinha da mão lá na pontinha do pé. Pode até tirar a ponta do pé do chão e ficar só de calcanhar. Isso. Está sentindo alongar a posterior? Muito. Contou até 10. Aqui, você pode abaixar a cabeça e ficar bem relaxado. Isso. Contou até 10. Voltou. Para iniciar, a gente pode fazer duas séries de 10. Então, eu fiz o exercício, contei até 10. Eu volto, descanso uns 5 segundinhos, repito o exercício de novo. E daí, você está preparada para começar o projeto, o programa Movimentos dos Exercícios. Show! Obrigada, Eberaldo. Eu que agradeço. Bom, pessoal, agora que eu já estou alongada, eu quero lembrar para vocês que, além da consultoria, dos exercícios feitos pelos profissionais de CPB, as aulas de movimento também contam com a participação dos atletas paralímpicos. Então, aqui, hoje eu fui a modelo por um dia para fazer esses alongamentos, mas nas aulas, os atletas paralímpicos participam também. E eu queria agora rever com vocês a aula do Roberto Alcavi, da natação, que fez as aulas para cadeirante no primeiro módulo. O que é o Movimentos? É a primeira plataforma de atividade física para a pessoa com deficiência. Essa iniciativa é do Comitê Paralímpico Brasileiro, que busca a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Eu sou Everaldo Lúcio, técnico do Paratletismo no Comitê Paralímpico Brasileiro, e junto com os meus colegas, irei apresentar o programa de exercício democrático, acessível para todos. Chamamos de democrático, pois são atividades voltadas para pessoas com deficiência, que não fazem ou nunca fizeram exercícios físicos. Exercícios simples, básicos, para que você possa conhecer seu corpo, começar a se exercitar e ganhar um pouco mais de confiança e segurança no seu dia a dia. Você consegue realizar o programa de exercício aí da sua casa, numa linguagem de fácil entendimento. Como irá funcionar o programa? O programa será dividido por módulo, cada módulo em torno de seis semanas. A cada semana será lançado ou publicado uma aula. Essas aulas serão demonstradas pelos atletas que treinam no centro de treinamento e ministradas pelos técnicos das modalidades. As metodologias das aulas seguem com uma aula normal. Aquecimento, parte principal e volta à calma. Assim, conseguimos prevenir lesões. Onde eu encontro esse conteúdo? Esse conteúdo estará disponível nas nossas redes sociais e no site movimentoparalímpico.com.br. Basta acessar nossos canais e procurar pelo vídeo do seu grupo de deficiência. É simples. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, conte para nós. Deixe seu comentário ou envie uma mensagem. Fique ligado. É o Movimente-se trazendo qualidade de vida para você. Eu me chamo Henrique Oliveira, sou preparador físico da Seleção Brasileira Paralímpica de Natação e juntamente com os meus colegas vamos levar até você esse programa. O nosso programa será dividido por módulos e cada módulo conterá seis aulas. A nossa aula será composta por seis exercícios nesse primeiro módulo. Você deverá repetir essa série três vezes, de oito a dez movimentos por exercício. Para esse nosso primeiro módulo, eu convidei o atleta paralímpico de natação Roberto Alcalde, campeão mundial, bicampeão para pan-americano, para demonstrar os exercícios. Nosso primeiro exercício é o desenvolvimento de ombro. Então, braços ao lado do corpo, cotovelos e ombros a 90 graus, ponta dos dedos apontando para cima. Você vai realizar uma extensão de ombro e cotovelos na direção, acima da sua cabeça, até as mãos se encontrarem e retornar à posição inicial. Braços flexionados, cotovelos flexionados, as pontas dos dedos apontando para cima. Fixe o olhar em algum ponto para ter o melhor equilíbrio. Mantenha o abdômen contraído. Solte o ar no momento em que você esticar os braços acima. Inspira no retorno. Muito bom! Nosso segundo exercício são movimentos alternados com os cotovelos estendidos. Você vai passar os braços à frente do corpo, alternando a posição em cima e embaixo. A mesma posição do exercício anterior, coluna ereta, olhando para frente, fixe o olhar em um ponto. Os braços estendidos. Você vai alternar o movimento do braço direito com o movimento do braço esquerdo. Procure manter o máximo de equilíbrio em cima da sua cadeira. Muito bom! Nosso terceiro exercício é bem simples. Vocês vão olhar para cima e para baixo. Movimentos leves, controlados. E ao final do exercício, vamos fazer uma leve pressão na cabeça para baixo e para cima, de modo que a gente alongue a musculatura da coluna cervical. Movimentos controlados. Continue controlando a sua respiração. Inspira pelo nariz, solte pela boca. Devagar, movimentos lentos. Mantenha a posição em sua cadeira, coluna ereta. Muito bom! Respeite seus limites. Ao final, uma leve pressão com as duas mãos da cabeça para baixo. Segure um pouquinho. E a mesma coisa para cima. Uma leve pressão no queixo. Nosso quarto exercício, você vai manter os braços afastados na altura do ombro, na posição do Cristo. E vai fazer pequenos círculos para trás e para frente, de forma simultânea. Os dois braços juntos. Posição ereta na cadeira, olhando para frente. Pequenos círculos, movimentos controlados. Pequenos círculos para trás. Oito. E oito pequenos círculos para frente. Ative a musculatura do abdômen. Muito bom! Nosso quinto exercício é um alongamento simples. Vocês vão simplesmente inclinar a cabeça para um lado, segurar uma leve pressão com as mãos e depois repetir o movimento para o outro lado. Bem acomodado em sua cadeira, inclina a cabeça para um lado, uma leve pressão com o braço esquerdo. Puxa um pouquinho a cabeça para baixo. Depois repete o mesmo movimento para o outro lado. Sinta alongar a musculatura do pescoço. Mantenha o olhar fixo para frente. Ok! Muito bom! Chegamos no nosso sexto e último exercício. Um alongamento também simples. Você vai simplesmente estender o cotovelo e vai pressionar com a outra mão contra o seu peito. Estender o cotovelo, segura com o outro braço. Mantenha a posição, coluna ereta, olhar para frente. Uma leve pressão nesse braço até você sentir um alongamento no ombro. Repita o movimento com o outro braço. Segura na posição de 10 a 15 segundos. Muito bom! Bom, pessoal, e assim nós encerramos a nossa primeira aula, do nosso primeiro módulo. Eu espero que vocês tenham gostado. Parabéns! Vocês conseguiram concluir. Eu espero e conto com vocês para a nossa próxima aula. Bom, pessoal, e lembrando também que todas as aulas antigas do programa Movimentos estão disponíveis no YouTube do CPB. Também estão disponíveis no site movimentoparalímpico.com.br Everaldo, muito obrigada pela sua participação aqui na Live Paralímpica. Pessoal, obrigada a todo mundo que assistiu. Vão aí se aquecendo com as aulas antigas que em breve teremos novas aulas. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!